Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita Vim trazer mais uma receitinha para o canal, uma receitinha simples e fácil para facilitar o nosso dia a dia E vocês que hoje gostam de curtir carnaval, hoje é segunda-feira de carnaval E quer fazer uma receitinha fácil quando chegar, vou ensinar, viu? Vamos lá, hoje a gente vai fazer arroz de forno Gente, eu gosto de comprar esse arroz aqui, olha Que não precisa lavar, é daquele que fica molinho Mas tem outras marcas, viu? Vamos começar pelo arroz, né? Claro, é a base Vamos começar pela base do prato Esse é arroz de forno de carne Olha, vou botar mais de um quilo, vou botar mais de mil quilos, viu? Não precisa lavar esse arroz É gente, foi umas 60 gramas Como já expliquei para vocês Aqui é bastante gente, a gente tem que fazer um prato reforçado Aí você deixa o seu arroz cozinhar normalmente Vocês querem que eu ensine novamente a carne para vocês, né? Esse jeito que eu faço a carne É o mesmo jeito que já tem vários vídeos De carne, da lasanha É o mesmo jeito gente, que eu faço É um jeito só Mas vamos lá, um pouquinho de óleo Bem pouquinho, tá vendo gente? Chega nem duas colheres A gente vai esperar um pouquinho para colocar a cebola e o alho Gente Fica uma delícia esse arroz De forno Pronto gente, agora eu vou colocar a cebola Muito simples, prato e delicioso Os ingredientes gente, o que eu uso foi o arroz Agora um quilo de carne Pode fazer a metade, como sempre eu falo aqui no meu vídeo Presento e queijo mussarela Depois eu, quando a gente comentar eu falo na chave dos ingredientes E vai ficar na descrição do vídeo, os ingredientes Pronto gente, aqui é o tempero seco que eu uso Aqui tem colorau Um quino de carne e cominho Colocava um pouco de vinagre Um pouquinho, ó Deixa eu dar uma refogada Vou colocar tomate, pimentão e cheiro verde Como sempre gente Essa carne, eu já fiz ela Não sei que tem uns dois vídeos com esse recheio Essa carne no olho Pronto gente, aí você deixa aqui Não coloque água agora E depois eu volto pra mostrar pra vocês Que a gente vai colocar mais Pronto gente, quando a sua carne ficar assim Já soltada toda a água dela Aí a gente vai colocar o molho Olha gente, aqui tem dois molhos Aqueles molhos prontos Acho que esse é sabor tradicional gente É, esse é tradicional Esse é menos molho do que o da lasanha Esse aqui fica mais sequinho O milho verde Deixa eu tirar essa água, viu gente Porque eu gosto de lavar Esse conservante Eu tenho esquecido Gente, sempre que Uma dica pra vocês Sempre que vocês for usar Milho, evilha, duetos Vocês lavem Porque aquilo é conservante Que eles colocam Pronto, vamos deixar nossa carne aqui O nosso arroz tá aqui cozinhando Depois eu volto pra mostrar pra vocês Nossa carne já está pronta Veja como ela ficou, viu Ela fica mais sequinha De que a da lasanha Pra fazer o arroz de forno Pronto gente, ela tá no ponto Vou desligar E esperar o nosso arroz terminar de cozinhar Aqui também já tá quase pronto Já tá quase pronto o nosso arroz Daqui a pouco a gente vai montar O nosso arroz de forno É, gente Vocês que ver esse vídeo E gostar Que não for inscrito Se inscreva Ativa o sininho Comente E você que caiu de paraquedas Também se inscreva, gente Me dá uma força aí No meu canal E que Deus abençoe todos vocês Pronto gente Agora a gente vai montar Nosso arroz de forno Que é bem simples Aqui já está a carne pronta O arroz Que é aquele arroz molinho Que eu falei pra vocês 500 gramas de mussarela E 300 gramas de presunto picadinho E queijo parmesão ralado Agora vamos Fazer a montagem do nosso prato Primeiro aqui, gente Olha Você já deu pra perceber Que ela Fica mais Com menos caldo Agora o arroz, gente Sim, gente Assim que você começar a montar Você coloque o forno Pra prequecer, viu Agora eu vou colocar presunto Agora eu vou colocar presunto Se você tiver picadinho Se quiser colocar em fatia Pode colocar também Só que você só usa duas queimadas Viu É agora no meio E quando terminar A última camada Tá colocando o queijo Esse arroz Esse arroz fica uma delícia Se quiser fazer uma saladinha Pra acompanhar, gente Cai bem também Pronto, gente Pronto, gente Como eu montei Quando eu terminar de montar Eu mostro a vocês A última camada Você coloca carne por cima Do queijo Quando você botar A última camada De queijo Pronto, gente Aqui eu vou colocar o parmesão por cima E ao forno Mais ou menos meia hora No forno pré-aquecido Em 200 graus Pronto, daqui a pouco Eu volto pra mostrar pra vocês Pronto, gente Aqui está o nosso arroz A delícia Que está aqui Já está pronto Pra nós saborear E vocês vão ficar comendo com os olhos Ou vai fazer a receita Não fique comendo com os olhos não Viu Que é uma delícia Gente Antes de tudo Vou deixar um parabéns aqui Pra uma pessoa Que está completando o ano Hoje, dia 3 Como eu estou fazendo esse vídeo Vou deixar um parabéns pra ela Mas não é pra ganhar ibope não Viu, gente Nem pra ganhar inscrito E nem pra perder É porque eu acompanho Essa pessoa há muito tempo Antes de eu gravar vídeo E eu gosto dela de graça Aqui nesse vídeo Eu gosto muito dela Da humildade dela É parabéns pra Aninha Do canal Hoje, Aninha Aninha, parabéns Que Deus te abençoe, viu Tudo na sua vida Ele está fazendo tudo direitinho Deus na sua vida, viu E vai crescer cada vez mais O seu canal E muito mais E que Deus abençoe A sua vida E agora a gente vai provar Esse delicioso arroz Esse pedaço, Aninha A homenagem ao seu aniversário Já que eu moro distante Não lhe conheço Pra você, viu Gente, porque está bem quentinho Olha pra aqui, ó Aí desmoçou Pronto, gente Aqui está o arroz de forno É uma delícia Você deixa ele esfriar um pouquinho Pra cortar Eu cortei logo Olha pra aqui Como fica essa delícia Faço uma saladinha Pra acompanhar E outra coisa Antes de terminar esse vídeo Em breve vai ter um vídeo Do picolé gourmet Sabor Romeu e Julieta Que foi uma seguidora Que pediu Foi Luisa Cabral E a gente vai fazer esse vídeo Em breve está no canal E vocês que quiserem Outras receitas Outras receitas Outras receitas Outras receitas Outras receitas Você deixa no comentário Desse vídeo Que a gente vai fazer Tchau Outras receitas Outras receitas